Agora olha só, Bahia Babitonga, outro assunto que também traz dor de cabeça. Após novos problemas com o ferribolte entre a Vigorelli e a Vila da Glória, surge um novo questionamento aí. Afinal, é possível construir uma ponte entre as duas regiões? A tão falada ponte, Lincoln Pradal, tem aí informações e até atualizações sobre esse assunto, né Lincoln? Boa tarde. Oi Sabrina, boa tarde a você e a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Final de semana caótico para quem passou ali pela balsa da Vigorelli, viu? E por isso nós vamos buscar novidades sobre o estudo da ponte que poderia substituir este ferribolte. Segundo a Amunesc, essa obra deve ficar para 2025. Neste momento, a associação aqui dos municípios do Nordeste do Estado está fazendo orçamento para definir o valor estimado da licitação que contratará a empresa responsável por toda essa análise. E a previsão é que a licitação seja lançada até o fim do ano e a empresa contratada no começo de 2025. Esse estudo é o primeiro passo de um longo caminho até que a obra, se for viável, seja realizada. Nós estamos falando de uma travessia de pouco mais de um quilômetro por cima da Baía da Babitonga e é preciso ter certeza de que essa execução é possível tecnicamente, ambientalmente e economicamente. Há outra proposta também para a melhoria do serviço de transporte, que é a licitação para contratar uma nova empresa que operaria o serviço de ferribolte aqui na região. Até o momento, porém, não há previsão deste projeto ser executado. Enquanto essas pautas não avançam, os usuários do ferribolte seguem sofrendo com os problemas da travessia, que não são novos. Neste fim de semana, os motoristas voltaram a encarar longas filas, o que é frequente, segundo moradores da região. Para piorar, uma fiscalização feita pela Marinha ali na balsa pequena deixou o serviço parado por mais de uma hora, aumentando mais ainda a fila de espera. Hoje pela manhã, ainda foram registradas as filas No Brasil, muitos usuários que precisaram fazer a travessia das seis e meia da manhã ficaram para trás e tiveram que esperar o próximo horário. Na semana passada, a balsa chegou a ficar à deriva, Sabrina, por conta de problemas no rebocador, colocando em risco motoristas, passageiros e os próprios operadores da embarcação. De acordo com o F. Andrés, tudo não passou de um pequeno problema mecânico que foi resolvido rapidamente. Ao que tudo indica, Sabrina, depois de dez meses após as primeiras denúncias que o Grupo ND fez sobre este assunto, a única coisa que mudou nessa história foi o preço da tarifa, que ficou 32% mais caro. Tá louco. Lá no Andemais também tem informações, é só acessar, viu? Obrigada, Lincoln. Ótima semana e força para quem precisa da travessia, né? É verdade, Sabrina. Obrigado. Ótima semana para você também. Valeu.